Olá crianças, bom dia, tudo bem? Olha, hoje o nosso assunto será sobre o sistema urinário. Lembra que nós estudamos os sistemas, o organismo, falamos sobre o sistema digestório, sistema respiratório, cardiovascular e hoje daremos continuidade com o sistema urinário. Bem, antes de tudo, o sistema urinário, é o sistema, né, ele é o principal eliminador de excretas do nosso corpo. Ele é formado pelos rins e pelas vias urinárias. Esse aqui é o rim, tá? Onde eu tenho dois rins, eu tenho o rim direito e o rim esquerdo, tá? Eles são compostos pelos ureteres, olha o ureter aqui, tá? Pela bexiga e pela uretra. Olha aqui, a bexiga e a uretra. Temos dois rins em nosso corpo, situado na parte de trás do abdômen, tá? Um em cada lado. Ou seja, lembra que eu falei pra vocês que no nosso organismo existem órgãos de par, hein? Por exemplo, pulmão, pulmão direito, pulmão esquerdo, não é? O rim, rim direito, rim esquerdo, não é? E o que que acontece? Temos dois rins no nosso corpo, ele se torna a parte do abdômen, como eu já falei pra vocês, né? E se um deles, um desses rins pararem de funcionar, né? Deixarem de funcionar, o outro poderá fazê-lo sozinho, sem qualquer prejuízo para o organismo, tá? O bom funcionamento dos rins, né? Ele depende de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma quantidade de água que bebemos. O ideal é beber pelo menos dois litros de água por dia, né? Lembra o que eu falei pra vocês? É a importância da água pro nosso organismo, não é? Pro nosso organismo ficar saudável e pra manter também o quê? Os nossos sistemas funcionando regularmente, não é? E os rins, o que que acontece com os rins? Os rins, eles filtram, tá? Eles filtram o sangue, retirando os resíduos inúteis, tá? Aquilo que não presta, aquilo que não serve, transformam em urina. A urina, o que que ela faz? Ela desce pelos ureteres, tá? Até onde? Até a bexiga, da qual é eliminada do corpo por meio da uretra. Entenderam? Uma das coisas que eu quero falar pra vocês, assim como o sistema digestório, respiratório, nós devemos tomar muito cuidado com o sistema urinário, tá? A presença de bactérias na urina, ela pode levar ao desenvolvimento de uma infecção urinária. Algumas ações bem simples ajudam na prevenção dessas infecções urinárias, como por exemplo, ingerir bastante água, como já falei pra vocês, sem corantes, né? Água pura, sem corantes ou adoçantes ao longo do dia, né? Não reter a urina, urinando sempre que a vontade aparecer. O que que eu falava pra vocês? Sentir a vontade de ir ao banheiro, peçam, professora, quero ir ao banheiro. O que que acontece? A gente não pode reter essa urina. Deu a vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, você tem que ir o quê? Ir ao banheiro, né? Pra evitar que ocorram essas possíveis infecções, tá? Evitar o uso de antibióticos sem indicação médica. Para as mulheres, há outras recomendações, por exemplo, limpar-se sempre de frente pra trás após usar o banheiro, evitar o uso de roupas íntimas e tecidos sintéticos, preferindo sempre as de algodão, usar roupas leves pra evitar transpiração excessiva na região genital, tá? Aí, o que que eu falei pra vocês? Lá no nosso livro, na página 38, ele vem só enfatizar isso que eu já falei pra vocês, né? Que nós sabemos que, realizar as suas funções, as células produzem substâncias que são químicas e que devem ser eliminadas do organismo para que não prejudiquem seu funcionamento, não é verdade? A eliminação dessas substâncias, ela é conhecida como excreção, tá? E acontece da seguinte maneira, pelo sistema urinário, como eu falei pra vocês, não só na urina, né? Tem a urina pela respiração, eliminação do gás carbônico e por meio da pele, quando eliminamos o suor. A urina, ela é o quê? Ela é, portanto, uma forma que o nosso corpo tem de eliminar o excesso de água e resíduos, tá? É produzida como resultado de filtração do sangue, realizada pelo sistema urinário, que eu também acabei de falar pra vocês, né? Aí, no nível de vocês, na página 38, eu tenho uma menina e um menino, tá? E ambos estão tomando água, onde aparece o quê? Aqui, tem os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra, né? Como eu falei pra vocês, aqui no nível de vocês diz o seguinte, Os rins, eles são órgãos com formato de grãos de feijão, que se localizam na região dorsal, abaixo das costelas. O sangue, ele passa constantemente pelos rins, que retiram dele substâncias tóxicas ao organismo, como a ureia, o ácido úrico, a amônia e entre outros componentes que precisam ser eliminados do corpo. Essas substâncias, em conjunto com a água, formam a urina. A urina sai dos rins por meio dos ureteres, como eu falei pra vocês, olha aqui os ureteres, tá? Que a transportam até a bexiga urinária, tá bom? A bexiga, como eu falei pra vocês, o que ela é a bexiga? A bexiga, olha aqui, observem bem, tá? A imagem da bexiga. Ele é um órgão musculoso, parecido com uma bolsa oca e elástica, onde fica armazenada a urina, tá? Quando ela está cheia, sentimos aquela vontade de urinar, aquela vontade de ir ao banheiro, xixar. Quando isso acontece, a urina é eliminada do corpo por meio da uretra. Bem, meus amores, o que que acontece? Eu tenho um sistema chamado sistema urinário, que assim como os demais que nós já estudamos, eles são compostos por órgãos. Aqui eu tenho o rim, que eu falei pra vocês, que é um par, né? Eu tenho o rim direito, o rim esquerdo, o ureter, a bexiga e a uretra. Essa foi a nossa aula, tá? Sobre o sistema urinário, onde tem uma atividade lá no livro didático de vocês, na página 39, na página 39, com algumas perguntinhas, tá bom? Referente a essa nossa aula. Um beijo a todos e até o próximo momento. Tchau, tchau, tchau.